Olá pessoal como vocês estão espero que bem meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos a nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre family members, ok? Vamos falar sobre membros da família e também um pouquinho sobre family tree que é a árvore genealógica. Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos aí o vocabulário sobre família, vamos ver um pouquinho sobre a definição de família. O que é família, hein? De acordo com o dicionário Aurélio, como vocês podem observar comigo aí na tela, família é grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos, irmãos e etc. Pessoas que possuem relação de parentesco e pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Então nós podemos observar aí, né pessoal, de acordo com a definição do dicionário, família pode ter vários formatos e tamanhos, né mesmo? Então não necessariamente apenas parentes de sangue, mas aqueles que se consideram família, um grupo maior, pessoas que convivem juntos, enfim. Família é isso. Família é onde tem amor, né? Então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho sobre família, observem aí comigo na tela. Existem dois tipos ou dois tamanhos, né? Vamos dizer assim. A pergunta que nós fazemos para falar sobre tamanho, size, que é tamanho é. Is your family big? A sua família é grande? Ou is your family small? A sua família é pequena? Então essa é a pergunta. E para responder, nós dizemos my family is, a minha família é, e você completa com big, que é grande? Ou is small, que é pequena? My family is big? Minha família é grande? My family is small? Minha família é pequena, ok? Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre Lisa's family, sobre a família da Lisa. Então aí a gente tem a Lisa da família Simpson, né? E a gente vai conhecer um pouquinho da família dela para aprender os membros da família com ela. Então vamos lá. A primeira tem a Marge. Marge é mother. Mother. Mother, mãe. Aí embaixo tem o Homer. O Homer é o pai da Lisa, que em inglês nós dizemos father. Father. Aí mais ao lado aí temos brother, que é irmão. No caso o irmão da Lisa é o Bart. E sister, irmão. Aí é a Marge, ok? Outros membros da família. Tem o grandfather, que é o avô. Grandmother, avó. Uncle, tio. And, tia. E cousin, pode ser primo ou prima, ok? Então esses aí são alguns dos membros da família da Lisa. Pessoal, mas tem outros graus de parentesco também, outros membros da família que nós podemos usar. Então aí tá aparecendo pra vocês, olha. Outros membros da família. Mother e father, ou seja, o seu pai, a sua mãe e o seu pai juntos, são seus pais. E em inglês nós dizemos parents. Então muito cuidado com essa palavra, pessoal, porque ela é uma false friend. É um falso cognato, tá? Parece parentes, mas não é. Significa pais. Grandfather e grandmother juntos, o avô e a avó, são os seus avós. Que em inglês nós dizemos grandparents. Brother and sister. O seu irmão e a sua irmã são seus irmãos. E aí a gente diz em inglês siblings. Daughter, filha. Son, filho. Stepfather, padrasto. Stepmother, madrasta. Half brother, ou half sister. É meio irmão ou meia irmã, ok? Muito bem. Então agora a gente aprendeu alguns dos membros da família. Vamos aprender agora como fazer algumas perguntas sobre isso. Então aí tem uma imagem que tá aparecendo pra vocês da família da Lisa. E aí tem uma setinha amarela apontando pro Homer. E a pergunta é Who's this? Who's this? Quem é esse? A resposta? This is my father. Esse é o meu pai. His name is Homer. O nome dele é Homer. O mesmo exemplo vocês podem usar pra construir frases sobre vocês, tá pessoal? O que vocês vão trocar aí? Apenas o nome, certo? Mais uma pergunta. Who's this? E agora a setinha tá apontando pro Bart, né? Who's this? This is my brother. His name is Bart. Esse é o meu irmão. O nome dele é Bart. De novo. Who's this? Quem é esse? Ou quem é essa? This is my mother. Her name is Marge. Essa é a minha mãe. O nome dela é Marge. Ok. Agora a gente viu um pouquinho sobre os membros da família, né? Vamos falar um pouco também, pessoal, sobre family tree. O que é uma family tree? Bom, de acordo com a definição que aparece aí pra vocês, family tree, ou seja, árvore genealógica, é um histórico de certa parte dos seus antepassados, né? De você ou da sua família. Trata-se de uma representação gráfica genealógica para mostrar as conexões familiares entre indivíduos. Então, a árvore genealógica, pessoal, na verdade, é um perfil traçado da sua família pra que você conheça os seus antepassados. Quem foi que veio antes de você? Seus pais. Quem veio antes dos seus pais? Os seus avós. Quem veio antes dos seus avós? Os seus bisavós. Quem veio antes dos seus bisavós? Seus tataravós. E assim vai. Então, a family tree, ela serve pra estruturar essa família e que você conheça mais a fundo de quais são as suas origens, quem eram os seus bisavós, de onde vieram, onde moraram, qual era a nacionalidade, enfim. Então, a árvore genealógica, ela é muito usada, ok? E ela tem uma forma certa de ser estruturada. A gente vai aprender agora com a família da Lisa. Observem aí. Então, tem os Simpsons, né? Os Simpsons, que é a família da Lisa. Lisa, lá embaixo da árvore, vocês podem ver que a Lisa está ali, olha, me, que sou eu, né, a Lisa. E toda a árvore genealógica, pessoal, o grau de parentesco que aparece nessa árvore genealógica é em relação à Lisa. Por quê? Porque é a árvore dela, tá? Então, se você trocar esse grau de parentesco e relacionar com outra pessoa, não vai dar certo. Então, como a árvore é da Lisa, o grau de parentesco vai ser relacionado a ela. Então, observem que todos os membros da família que nós acabamos de aprender, eles estão aí. Por exemplo, o Homer é o pai dela, então tem father. A Marge é a mãe, então tem mother. E assim vai. Então, observem também as conexões, né? A base da família é sempre a pessoa de quem está sendo pesquisado e vai subindo, né? Vai para os pais, vai para os avós. Dos avós, vai para os seus bisavós. E aí, a árvore é infinita. Muito bem. Let's practice. Vamos praticar? Então, vamos ver se vocês estavam aí bem atentos à nossa aula de hoje sobre family members. Vamos lá. Na primeira questão tem unscrabble the letters. Desembaralhe as letras. Então, nós temos aí quatro family members, só que as letras estão em ordem errada, estão em ordem ao contrário. Você precisa olhar e identificar de que membro da família se tratam essas letras, certo? Então, nós temos aí na letra A, letra B, C e D. Eu não vou fazer a letra das letras, vocês estão observando aí, mas só de olhar a gente já consegue perceber de que membro da família se trata, não é verdade? Então, vamos lá. Conseguiram descobrir? Vamos ver a resposta juntos, então. Na letra A, nós temos uncle. Lembra o que é uncle? Uncle significa tio. Letra B, causing. Causing é uma palavra que eu uso tanto para o feminino quanto para o masculino. Pode ser primo ou prima. Na letra C, nós temos brother, que é irmão. E na letra D, mother, mãe. E aí, acertou? Espero que sim. Mas não acabou não. Vamos aí para o número 2. Coloque os membros da família na ordem correta para formar a árvore genealógica. Então, vocês observem aí nas imagens que tem alguns membros da família, né? Tem brother, sister, aunt, uncle, grandfather, grandmother, father, mother e cousin. Esses membros da família que nós acabamos de aprender as traduções, eles vão compor uma árvore genealógica. É a família aí dos bonequinhos ali. Então, eles vão compor essa árvore genealógica. Lembra que eu falei para vocês que a árvore genealógica tem uma ordem certa para seguir? Você não pode colocar as pessoas em uma ordem que você quiser. Então, ela tem uma base e aí você vai estruturando essa árvore. Como é que vai ficar, então, a estrutura dessa família aí? Onde vai cada pessoa? Consegue identificar? Então, nós vamos ver juntos, então. Vamos lá para a resposta? Então, aí a gente tem a árvore, né? A family tree já montada. Nós vemos que lá embaixo está os irmãos, né? O brother, sister e uma bolinha escrito you, que é você. No caso, a família de quem está sendo falado. E aí, quem foi que veio antes? Father e mother. Então, está acima deles. Father e mother. E mais para cima um pouco, nós temos grandfather e grandmother, que são os avós. Lembrando, pessoal, que nós temos sempre quatro avós, certo? Por quê? Porque você tem os seus avós por parte de mãe e tem os seus avós por parte de pai. Então, a árvore vai ter sempre esses quatro avós, tá? Independente se você conheceu ou não. Ok. Questão três. A questão três, vocês precisam responder essa pergunta aí, ó. Is your family big or small? Lembra dessa pergunta? Foi a primeira que nós vimos na nossa aula de hoje. Is your family big or small? A sua família é grande ou pequena? E aí, consegue responder? É em inglês, ok? Vamos ver a resposta juntos, então. Existem duas formas de você responder. Várias formas de responder, na verdade, né? Você pode dar uma resposta simples. O que seria a resposta simples? My family is big or my family is small. A minha família é grande, a minha família é pequena. Ou você pode dar uma resposta mais elaborada, que é o quê? Dizer também quem mora com você, quem é a sua família. Então, no caso de uma família pequena, nós podemos dizer A minha família é pequena, minha mãe, meu padrasto e eu. No caso de uma família grande, a gente pode dizer como tá aí, olha. My family is big. My mother, my father, my brothers, my two brothers, my sister and me. A minha família é grande. Minha mãe, meu pai, meus dois irmãos, minha irmã e eu. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais conteúdos E assistir a aula quantas vezes vocês quiserem. Ok? See you next class! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti